Eu quero convocar todos os cristãos espalhados no Brasil, para nós entrarmos num clamor por chuva. Saiba que a qualidade do ar do estado de São Paulo é o pior do mundo, gente. E também não há previsão de chuvas para esses dias. A poluição do estado de São Paulo chegou a um nível de secura mais do que o deserto do Saara. Então chegou a esse ponto. Será que Deus não está sinalizando para nós? É momento de sair da zona de conforto, de entrar num clamor, de entrar num mover de oração. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, em 2 Cronicas, capítulo 7, verso 13. Se eu serrar os céus, de modo que não haja chuva, ordenar a gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre meu povo, mas se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Nós vemos aqui, na palavra do Senhor, que nós não estamos livres de passar por catástrofe, epidemia, pandemia, o céu se fechar e não haver chuva, haver seca, ou chuva demasiada, ou também enchente. Hoje, nós estamos vendo, amados, hoje, essa mudança climática, a Bíblia fala dos sinais dos últimos tempos, que nós teremos sinais no céu, na terra e debaixo da terra. Mas, a Bíblia diz também, que nós podemos clamar o Senhor, e todas as vezes que a gente se depara diante dessas catástrofes, calamidades, em vez de nós murmurarmos, em vez de a gente ficar aí se lamentando, nós temos que entrar numa batalha de oração, e nós temos que orar de uma forma coletiva, a igreja tem que se unir, a igreja tem autoridade de Deus para clamar por chuva. A Bíblia deixa bem claro, se eu serrar os céus para que não haja chuva, ou ordenar as pragas de gafanhoto, ou permitir a guerra, ou pandemia, ou permitir terremoto, maremoto, tufão, a fúria da natureza, Deus pode permitir, mas se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Eu te desafio, começa você a orar com a sua família, e peça a Deus que Deus mande chuva, que Deus guarde a tua casa, a tua família das enfermidades, por conta dessa poluição que a gente está enfrentando no estado de São Paulo, está enfrentando no Brasil, isso está acontecendo no Brasil por conta das queimadas, isso está gerando tantos problemas hoje nas crianças, pessoas idosas tendo problema no pulmão, pessoas correndo para os hospitais, os hospitais hoje estão super lotados, por conta dessas queimadas que estão acontecendo no Brasil inteiro, o Brasil está pegando fogo, e isso afetou o ar, nós estamos enfrentando a pior poluição do mundo, o Brasil hoje é campeão no mundo de poluição, e nós estamos vendo também essa secura que foi comparado ao deserto do Saara, pior que o deserto do Saara, e a previsão dos meteorologistas é que algumas partes do Brasil chegará a 43 graus. Queridos, nós não podemos ficar só assistindo aos comentários dos meteorologistas, que estão alertando que a situação vai piorar, nós temos que orar, nós temos a chave de autoridade, Mateus 18, 18, o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus, o que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. A Bíblia fala tudo quanto pedir, dizem meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. E a Bíblia fala que nós devemos fazer essa oração em concordância, então vamos fazer de uma forma coletiva, vamos nos unir Brasil, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos pedir a Deus misericórdia para a nossa nação, que Deus mande chuva e acabe essas fogueiras aí, esses incêndios que estão acontecendo no Brasil todo, animais estão sendo mortos, crianças estão indo para o hospital, problema respiratório, e isso está surgindo outras enfermidades que a gente não imagina por conta das queimadas. Mas nós temos que colocar em prática esta promessa de Deus. Fala assim, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Então não fique indiferente com tudo o que está acontecendo no Brasil, que você ore pelo teu estado, ore pela tua nação, ore pela tua cidade. Vamos orar, vamos nos unir em correntes de oração, em vigílias, nas igrejas, vamos clamar para que Deus traga o socorro divino, mande chuva e Deus traga paz para a nossa nação. Que Deus venha, que seja acessado essa praga que está consumindo as lavouras, matando animais inocentes e muitas pessoas correndo para o hospital por conta de problema respiratório. Mas nós vamos clamar, porque eu creio que o Deus que criou o céu e a terra é um Deus interveniente, é um Deus que ajuda, que nos socorre, é um Deus que ouve o clamor dos filhos de Deus, que clamam dia e noite, embora pareça demorado, Deus vai fazer justiça, Deus vai trazer chuva abundante. Mas vamos orar, vamos gerar em oração as bênçãos de Deus, vamos gerar as bênçãos do Senhor para a nossa nação, porque eu creio que Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Então, guarda essa mensagem, que você aplique para a sua vida e coloque em prática na tua família também. Peça a Deus a provisão milagrosa de Deus para a sua casa, para a sua família. Rogue a Deus para que Deus traga a libertação para a sua casa e vamos orar para que Deus mande chuva para o nosso Brasil e assim apague esses incêndios que estão acontecendo, esses focos no Brasil todo. Eu creio no poder da oração. Tudo é possível aquele que crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Os meteorologistas não têm previsão quando a situação vai melhorar. Quando virá chuva? Mas eu creio, se nós orarmos, Deus mandará chuva e vai ser muito rápido. Então, vamos orar. Mas a postura que Deus espera da igreja, vamos se humilhar, vamos se arrepender dos nossos pecados e vamos clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa terra. Pai, eu quero orar pelo nosso Brasil, Pai. Eu quero orar por todos os estados, Senhor, do nosso Brasil que estão sendo afetados por fogo, Pai. Por incêndios criminosos também está acontecendo, Pai. Pessoas, Pai, maldosas estão se aproveitando e assim criando caos, Pai. Eu clamo a ti, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Senhor, mandar chuva abundante para o nosso Brasil, Pai. Eu oro e clamo a ti, Senhor. Que o Senhor também faça justiça na nossa nação. Demova esses corruptos, Pai, que ocupam legislativo, executivo, judiciário. Demova, Pai, esses homens corruptos que estão, Senhor, se enriquecendo, Senhor. Ó Deus amado, e estão, Senhor, explorando o povo, Pai. E nós, Senhor, como igreja, nós clamamos por justiça e juízo de Deus sobre estes homens, Pai, que estão, Senhor, zombando, Senhor, e estão no poder se achando intocáveis. Mas eu creio na justiça de Deus, Pai, que o Senhor venha trazer a tua paz para a nossa nação. Senhor, salva o Brasil, Pai. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de guerras, Pai. Nos guarde, Senhor, de ser atacados, Senhor. Nos guarda das epidemias, Senhor. Nos guarda, Senhor, de toda malignidade, Senhor. Que o Senhor traga paz, traga ordem, traga progresso para a nossa nação. E que o Senhor venha trazer um avivamento, o fogo genuíno do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Brasil, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, levantar profetas e profetisas, homens cheios do teu Espírito Santo, que pregue o evangelho da cruz, que pregue a santidade, que fale, Senhor, ó Deus, a mensagem do Senhor. E não a mensagem que o povo quer ouvir, mas a mensagem que venha do trono de Deus, Pai. Deus, eu abençoo a todas as famílias, Pai, que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu convido você, me siga no YouTube, Instagram, e ficarei muito feliz terem vocês como meus seguidores. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo pelos vossos pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor.